Salve meus linhados, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece eu também sou o Shigo, beleza? Dei pra vocês uma gameplay hoje do Gravitar, ele não é alguém muito conhecido no cenário, mas ele é uma midlane da Redcannins no momento, tá bom? Ele falou que ele é muito brabo, ele é um dos maiores midlans do Brasil na minha opinião, no aspecto de solo kill aí pelo menos. E ele tá contra o Kamiket, cara, então vai ser uma match bem legal da gente ver ele jogando aí, com essa cassiopeiazinha da massa, fechou? Tô movendo aí, ó, em vez de já deu meio ruim ali, hein, cara? Também foi tentar pegar a kill, também não conseguiu encaixar bem. Então vamos ver aqui o que esse mundão tem pra oferecer, vamos ver o meninão jogando aí, beleza? Ele tá atualmente em challenge com 1.100 pontos, tá bom? Mas nós vamos pra vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, verifiquem se vocês estão inscritos, que às vezes vocês assistem os vídeos sem estar inscritos. Verifiquem também se vocês já deixaram o likezinho no vídeo, já deixa o like pra poder fortalecer. Faço live na Twitch todo dia a partir das 8 horas da manhã, e o meu curso sobre a Season 10 está em preço promocional, cara. Primeiro link na descrição e nos comentários, dá uma olhadinha aí, beleza? Fora isso, vamos ver aí o Gravitar em ação, velho. Contra nada, ninguém, mais ninguém menos que o Cabicat, velho. Beleza? De caçopeiazinha. Ou, acho que eu nunca trouxe vídeo de caçopeia no canal, ou já... Não sei. A gente veio que o Top King não deu lixo, né? Então provavelmente o Lee Sin começou no Red. O Lee Sin, que no caso é o Erasus, né? Ó, já pegou level 2. E já foi, ó. Acertou o quê? Vai. Não tem segredo, pera. Caçopeia é isso? Acertou o quê? Vai. Beleza? Beleza? Ele vai farmando muito bem. Eu senti falta, talvez, de uma Ward, né? Tipo, deixa eu ver se ele já gastou Ward dele em algum lugar. Talvez no Invade ali, talvez, não sei. Não cheguei a reparar. Porque eu senti falta de uma Ward nas Aquamanas, cara. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Botou a Pinkzinha aqui. Beleza. Vamos dar uma olhada de onde o Lee Sin está. Será que ele vai agancar? Não, o Lee Sin já está para o Top Side, ó. Aqui com 21 de... 21 não. Está com 16 de farm, outra 14 do... Do Kami. E vai tendo uma lanezinha bem cadenciada até então, cara. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Ela está rolando Invadezinho. O Kami sobe um pouquinho antes. Ele já sobe em seguida. Vamos ver. Ficou para cima do Kami. Lembrando que o Kami não tem Flash. O Kami está morto. Ele acabou de simplesmente solar o Kami. O Kami só foi solado. O Kami nem clicou. O Kami nem clicou, cara. Meu Deus. Esse foi a solada mais feia, entre aspas, que eu já vi o Kami tomando. Já foi aqui para o Top. E já conseguiu um Triple Kill. Fácil. Parece que ele está jogando, tipo... Parece que ele é um challenge jogando no Bronze, cara. Não sei, sabe? Tipo, está tudo muito clean, cara. Sabe? Muito estranho, não? Tipo, não parece, rapaziada. Eu estou viajando. Enfim, ele puxou aqui a Wave. Vai dar um Bzinho. Vai voltar ali para o mid. Vamos ver qual foi a itemização dele até então. Ele fechou aqui. Lágrima da Deusa, Poção Corrupta, Cristal de Ruby e Cristal de Safira. Está com 2.600 de Gold contra 1.500 do Kami, cara. Não tem? Não parece que está, tipo... Sei lá, muito fácil. Parece que ele está em um nível muito acima dessa Kiwi, cara. É muito estranho, cara. Esse é uma Kiwi, tipo, full challenge. Sabe? Estranho, cara. Não sei, cara. Ou só eu que estou sentindo isso? Não sei. Estranho, estranho, cara. Sabe? Ele pareceu tão fácil, tá ligado? Tipo, ele foi no top ali, solo, pá. Foi lá, matou mais dois no top. Sabe? Fez parecer fácil. Ele está em nível 7 já. Contra 5 do Kami. Ah, guys. Falar para vocês. O Eda, ele tem um cooldown bem baixo. Quando ele acerta o Q. O Eda, ele dá mais dano. Vamos dar uma olhadinha, ó. Causa 72 de dano mágico. Certo? Mas caso a vítima esteja envenenada... Sofre 70 mais 1 de dano mágico adicional. Então, tipo, causa aquele dano mais o dano adicional. Então, tipo, dá praticamente o dobro de dano. Tá ligado? Então, por isso que é importante você acertar o seu W. Ou o seu Q ou o W, né? Porque os dois dão... Os dois dão envenenamento. Nossa, muito forte, né, guys? Nossa! Ai! Ui! Ui, ui, ui! Ai, ai, ai! Quase foi de base ali. Guys, vou mostrar aqui agora os itens que ele comprou para vocês, tá bom? Fechou aqui já a Lágrima da Deusa, Catalizador e Poção Corrupta, Dalen. Vamos dar uma olhadinha. O Camille lutou no bote. Ele já vai ali tentar acompanhar, né? Vou mostrar a tabela para vocês aí, enquanto isso. Nice. Perfeito. Consegui umas assistenciazinhas. Perfeito. Coitado do Camille, ó. Zero quatro. Né? Perfeito, 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 cara. Se ele vai roubar aqui as aquéminas, não. Ele já vai rotacionar ali para o bote. Ó, mesmo ele sendo visto... Não, ele voltou. Né? Galera recuou, ele deu uma voltadinha ali. Voltou suable. Voltou aqui agora a farmar o mid. Cara. O cara já está tipo 3 barra 0 barra 6. Em 10 minutos. Então, tipo, ele já tem nove participações em kills. Beleza? É, nove participações em kills. Por isso que eu tinha contado errado. Isso vai dando muito, muito dano, cara. O Camille, você precisa de que a gente consegue clicar, velho. O Camille ainda conseguiu recuperar, né? Que ele estava level 7, quase 8. E o Camille estava 5. O Camille deu uma recuperada boa agora. Ameaçou rotacionar para o top, mas achou melhor não. O Cassopé é um boneco bom para se masterizar, né, cara? Pouca gente joga e é um boneco bem forte. Legal. Aí, ó. Para o próximo campeão. O Camille está farmando de longe ali. Não tem muito que ele possa fazer. Vai usando ele para farmar. Nossa, zaradinha, enquanto não acontece nada. Pode ser? Porque ele só está farmando. O famoso não acontece nada feijoada, né? Vai dar um beijinho aqui. Beleza. Vamos ver qual foi a itemização dele, hein? Ó. Fechou aqui agora um... Fechou já o bastão das eras, aos 12 minutos. Cara, muito, muito bom. Fechou um item... Bom. Caro. Relativamente caro, tá? Não é um item caro, é um item barato, na real. É caro, mas barato. Nossa, parece que não é Dilma falando, né, velho? Fechou um item relativamente... Fechou um item core. Rápido. Pronto. 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 Ó, o Kami fez um Hextech, cara. Interessante, hein? Nice. Solado, cara. E aça já está 0-4, velho. Coitado. Coitado. Cara, ele sempre puxa a rota e rotaçona. Puxa a rota e rotaçona. Vamos ver aqui de novo, ó. 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 Puxa a rota. E ele já vai em direção em algum lugar, tá vendo? Tipo assim, isso aqui é uma parada muito interessante, galera. Pra quem joga mid, cara. Sempre. Puxa a rota e rotaçona pra algum lugar, tá ligado? Por mais que tu não vai agancar naquele lugar. Não fica parado no mid. Rotaçona pra algum lugar. Talvez tu pegue o jungle no meio do caminho, tu só olha o jungle. Talvez você... Tipo assim, a direção... Além do que você está indo, o jungle vai agancar lá. Tu consegue aparecer pra dar um counter, sacou? Então, mano. Isso aqui é uma parada fundamental de se fazer, velho. Quando você está jogando mid. Beleza? Tá bom? Vai pegar o bluzinho aqui agora. Perfeito. E vai aqui pro bot. Por que ele foi pro bot farmar no bot? Reparem. O... O Ezita mid. E o Ornita top. Então, além de que sobrou pra ele farmar, é o bot. Então, por isso que ele rotacionou pro bot. Rotação foi certa? Sim, rotação foi certa. Isso aqui é muito importante, rapaziada. Muito importante mesmo. Ó, a gente tem visão de quatro jogadores do time dele. Então, tipo assim... Ele pode continuar aqui de boa, que ele não vai morrer. Beleza? Ó, então a gente tem visão do cinco, na real, né? Agora tem a visão do Yast. Então, agora, por exemplo, o TF pode juntar no bot. Então, isso aqui pode transformar no 2v1. Então, ele tem que ficar esperto. É assim que você tem que jogar quando você está expletando. Ó, é. É assim que você tem que jogar quando você está expletando. Você tem que estar pensando no jogo o tempo todo. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, ficou um tempão esperando na sujeira, hein, velho. Beleza. Vamos ver o que isso aqui vai se tornar. Vamos ver o que o que o meu não tem para oferecer. Nice. Jogou muito bem. Hum, acabou errando o... O quê? Vamos... É, vai morrer, vai morrer. Ah, foi bom um pouquinho no Flash, talvez, né, guys? O Flash dele, talvez, foi um pouco afobado. Mas, está de boa ainda. Ele... Conseguiu fazer alguma coisa. Eu acho que ele afobou um pouco no Flash, talvez, guys. O Flash foi um pouco precipitado, né? Vamos ver a eternização dele aqui até então, ó. Fechou aqui um cajado do Arcanjo, rapaziada. Já está com o Bastão das Eras em mão. Vai farmando bem aqui. Dale. Repara, guys. Split consciente, ó. O time dele está por perto. Ele tem visão. Beleza? Olha, ele tem visão da galera no mid. O time dele está perto. Ele tem o Ard. Então, ele está forçando a torre. Mais consciente. Tipo assim, ah, ninguém pode vir me matar. Beleza? Isso é importante. Oi, Chigão. Estou explitando no bot. Apareceu 4 e o meu time não fez nada. Claro, porque você explitou errado, pô. Está ligado? É simples, vai. Se tu morreu e explitou. Não, tu está explitando errado, cara. O motivo do split é você trazer os caras para a sua lane. Não morrer. Você traz eles e recua. Não dá para eles fazerem muita coisa. Eles estão com 3 jogadores a menos. Eles só vão ter que guivar. Não aconteceu ali. Está de boa. Se desse for a fã também, é um ótimo jungle, tá, rapaziada? Os melhores jungles do Brasil também. Esse aqui está bem recheado aí de nomes. Tem também o Erasus lá na outra jungle. Também é um jungle absurdo. O desse for a fã, ele é jungle. Só que ele está jogando top, tá bom? O Minervinha que está na jungle. Mas o desse for a fã é um dos melhores jungles do Brasil. O cara é muito brabo. Muito brabo mesmo. Vou dar uma olhada aqui o que ele vai fazendo. Vai de novo aqui para o bot. Está com 1.900 de gold na bag. Eu acredito que ele deve dar um B logo. Provavelmente vai agora. Beleza. Mas eu estou acelerando porque eu acho que não tem muito sentido ficar mostrando ele dar B e tal, né? Eu acho que isso aqui a gente até... A gente pode fazer vídeos mais longos e eu acho que fica melhor para a gente assistir, né? Mas se vocês acham... Poxigão, acho que você acelerou muito e tal. Atrapalhou. Vocês avisem, tá bom? Por favor. De verdade mesmo. Já quero fazer uma parada que fique melhor para vocês. Beleza? Chegou aqui agora o cajado, né? Que virou o abraço do Xeraf. Bastão das eras. E startou o Baron. Mas o Kami tem visão. Nossa, por pouquinho o W dele não pegou, cara. O W da Cassiopeia, no caso. Nice ult. Nice. O Serasa caiu. Caiu todo mundo. Free Baron, rapaziada. Baron completamente free para eles. Vou deixar o Baron rolando para ver qual velocidade eles fazem esse Baron. Mano, ele consegue simplesmente tankar o Baron. O sustain que ele tem. Surreal, né, velho? Ah, que pena, cara. Ih, cara. Acabou que vai ser over. Ah, se ele conseguiu dar insta... É, mas não vai dar. Eu conseguiu dar insta-cleanse. Tentando dar um pouco de dano ali antes de morrer. Mas aqui acabou que deu over, né, rapaziada? Nossa, coitadinha da Leona. Acabou que aqueles eram over, né? Eles foram um pouco ambiciosos, vamos ser sinceros. E, consequentemente, depois o time deles todo caiu. Morreu. Ó, o Baron tá pra... O Drag tá pra nascer. Então já tá aqui com o Braço, Bastão, Cetro. E já fechou também um Codex. Vamos ver qual vai ser o próximo item dele. Nossa. Coisa que garante o Dragzinho, perfeito. Pô, eu não descobri como faz pra ver quantos Drags a equipe já tem, cara. No modo Espectador. Alguém sabe me dizer? Isso foi a única coisa que eu não parei pra perceber ainda. Isso tem como também. Mas, enfim, vamos lá. Cara, o Camino tá... 1 barra 6. O Camino não tá nem clicando nesse jogo, cara. Ó. Viu? Veio todo mundo aí, cara. Esse palha se enrascou, hein. Esse Flash dele talvez foi um pouco Troll. Mas ele vai levar o Camino. Nice. Levou um pelo menos, perfeito. Beleza. Ok. Gastaram muita coisa nele, cara. Ult Camino, TP. Né? O A gente foi assim, foi gastado... E ó, o time dele vai conseguir cobrar na T2 do mid. Então ok, velho. Ok, isso não foi ruim, sabe? Tá bom. Vocês vão conseguir levar a Torre do Inibidor. Ó, Torre do Inibidor não, desculpa. Não consegui levar o Inibidor. Nossa, muito dano. Que isso? Meus amigos, que o Wombo Combo. Ô, jogaram muito, hein. Jogaram muito, jogaram muito. Ô. Jogaram muito. Jogaram muitíssimo, cara. Cara, ele... Nossa, velho. O campo foi destruído. Avassalado. Nossa. Perfeito, cara. Ele jogou muito bem. Ele jogou muitíssimo bem, cara. Prefeito, 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 cara. Conseguiu fazer a Big Ball ali pra rapaziada ainda. Nossa, o Minervinha jogou muito, hein. Dá-lhe. Ele fechou agora o Amazonias. Coitado do Kame. Coitadinho, cara. É, eles vão matar todo mundo e vão pro bar. Não tem nem segredo. Dá-lhe. Nossa. Coitado do Erasus, cara. Meu Deus. Ultplay total, velho. Ultplay total, 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 cara. Sem conversa, velho. Sem papo. Viu quão rápido eles vão fazer isso. É, sem a deck um pouco mais complicado, mas vocês ainda estão fazendo rápido. Na verdade, só ele tá fazendo, né. Ele tá praticamente solando isso. Porque o Arne não dá dano. O Arne praticamente não dá dano. Baronzada feito. 1.200 gold na bag. Comprou um bastão. Não necessariamente grande. E vamos vendo aqui. 13k de gold contra 9.500 do Kame, cara. Vamos puxando aqui o bot. Lembrando que o mid já tá aberto. O Nervia foi pego para a disposição? Foi. Tá chegando. Não. Só que tem dois mortos do outro lado, né. Então, ok. Uf. Botizada free. Eles devem rotacionar para o top, talvez. Eles vão tentar dar o GG. Vamos ver, cara. Vamos ver o que eles vão aprontar, cara. Vamos ver o que esse mundão tem para oferecer. Meu Deus. Nice. Deu um flash agressivíssimo, cara. Nossa. Perfeito, cara. Ele acabou com até F solo. Tudo indica que... Tudo indica que a gente tá encaminhando para o GG. Né. Tudo indica que sim. Nexus vai caindo e é GG, rapaziada. Então tá aí para vocês o Gravitar. Beleza. Eu espero que vocês tenham curtido. O cara, na minha opinião, ele é um dos melhores midlands BR. O cara é muito bom mesmo. Eu ainda não tinha... Eu não tinha... Eu ainda não tinha feito nenhum vídeo sobre ele. Mas tem para vocês, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal, meus unidões. Não esqueçam de assistir os outros vídeos aqui maravilhosos. Curios a dedo para vocês, bicho. Tamo junto, meus mais sinceros e os sigelos. Valeu, irmão. E aí E aí E aí